Vamos ver como foi o resultado nas urnas dos três vereadores mais votados de algumas cidades da nossa área de cobertura da TV Leste. É importante dizer que a edição, a produção, juntamente com a direção de jornalismo, definiu os três. Eu acho que é razoável a gente falar dos três mais votados. Eu gostei dessa ideia. Está aqui na reportagem Balança. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o vereador mais votado foi Roncalhe da Farmácia, do PRD, com 3.101 votos. O segundo mais votado foi Alê Ferraz, do Partido Novo, com 2.655 votos. Em terceiro lugar, Kátia do Betinho Detetive, do PSDB, com 2.220 votos. Na cidade de Alpercata, no Vale do Rio Doce, o primeiro colocado nas eleições para vereador foi Flor de Era Nova, do Republicanos, com 362 votos. O segundo mais votado foi Marcos Leleco, do União, com 350 votos. Em terceiro lugar, Teteco, do PSDB, com 247 votos. Em Caratinga, no Vale do Rio Doce, Ricardo Angola, do Progressistas, foi eleito com 1.433 votos, sendo o primeiro colocado nas eleições para vereador. Seguido por João Catita, do Republicanos, com 1.171 votos. Em terceiro lugar, Ebinho, do MDB, com 1.053 votos. Na cidade de Goiães, no Vale do Rio Doce, o vereador mais votado foi Epifânio Júnior, do Podemos, com 577 votos. O segundo mais votado foi Rodrigo Bretas, do Podemos, com 525 votos. O terceiro colocado foi Neucida Motovec, do PL, com 497 votos. No Vale do Aço, o primeiro colocado nas eleições para vereador na cidade de Coronel Fabriciano foi Beto Cavaleiro, do PL, com 2.567 votos. Seguido por Ronilson Burrinho, do PSDB, com 1.530 votos. O terceiro mais votado foi Zezinho Cintrocel, do PSB, com 1.510 votos. Na cidade de Timóteo, no Vale do Aço, o vereador mais votado foi Raimundinho, do PRD, com 1.247 votos. O segundo mais votado foi Tiago Torres, do Partido Novo, com 1.181 votos. Em terceiro lugar, Fabiano Ferreira, do Republicanos, com 1.156 votos. Em Ipatinga, no Vale do Aço, professora Cida Lima, do PT, foi eleita com 2.922 votos, sendo a primeira colocada nas eleições para vereador. Seguida por Daniel Dobem, do PV, com 2.685 votos. O terceiro mais votado foi Vianney, do Avante, com 2.493 votos. No Vale do Mucuri, o primeiro colocado nas eleições para vereador na cidade de Teófilo Ottoni, foi o Gleno Alves, do PL, com 2.228 votos. O segundo mais votado foi João Gabriel Prates, do PT, com 2.157 votos. Em terceiro, Lidio Omar da Saúde, do PT, com 1.758 votos. Em Maniuaçu, na zona da Mata Mineira, Kelson Santos, do PSD, foi eleito com 1.600 votos, sendo o vereador mais votado, seguido por Administrador Rodrigo, do PRD, com 1.586 votos. Em terceiro lugar, Marcelino de Jesus, do PL, foi eleito com 1.196 votos. Os dados foram divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Aí, legal, né? Todo o trabalho, inclusive com a narração do nosso editorzão, editor-chefe Felipe Ribeiro, né? Esse que é do rádio também, é fera.